Quem quer viver o amor Mas não quer suas marcas Qualquer cicatriz A ilusão do amor Não é risco na areia Desenho de giz Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer Desejar, decidir Aí diz o meu coração Que prazer tem bater Se ele não vai me ouvir Aí minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ele não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por um bem de amor Ai 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 Milonga no chão De elusia Eu sei Que vocês vão dizer Que a questão é querer Desejar, decidir Aí Diz o meu coração Que prazer tem bater Se ele não vai me ouvir Aí Minha boca me diz Que prazer tem sorrir Se ele não me sorrir também Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Quem pode querer ser feliz Se não for por amor Ou 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 Obrigado.